Obrigado, Sofia. Boa tarde a todos e todas e todes. Saudar a nossa... Mesa não, cadeiras, né? Nossas cadeiras aqui. Alexandre. Tempão que eu não te via, viu, meu bem? Essa mulher tem história, viu? E ela, pra mim, só o fato de estar perto dela, eu já me sinto honrado e protegido ao mesmo tempo, porque a história dela é uma história de luta. E o tema que o Alexandre falou aqui, ele é um tema, pra mim, também muito sensível, porque... Antes de falar do tema, eu quero agradecer o convite, viu? A Sofia, que insistiu, ao programa Reconexão Periferias. Eu acho que é importante, sim, a gente estar conectados, ainda mais nesse movimento que a gente está vivendo. A Estrema Direita está crescendo no mundo inteiro e aqui no Brasil ela não está dormindo, pelo contrário. Continuam as fábricas de fake news a todo vapor e, principalmente, esse ano que é ano de eleição. E a gente está nesse debate sobre a questão dessa PL, que nós sabemos que foi uma articulação para justamente criar narrativas que serão utilizadas nessas eleições para prefeituras e que isso vai ser determinante para as próximas eleições também. Então, nós devemos ficar atentos em relação a isso. e ainda mais sabendo que nós temos um candidato de extrema direita que tem relação com tudo isso que o Alexandre falou que aparece na frente das pesquisas, embora eu acredite que esse seja o teto. Mas, considerando a força que a Igreja Evangélica tem quando a gente fala de política, a gente tem que, sim, ficar preocupado com isso. Então, acho que o tema que está sendo apresentado nesse caderno, nesse livro, relato de pesquisas, que não é apenas uma questão, como o Alexandre falou, de apresentar um resultado de pesquisa, mas é fazer com que tenham incidências políticas em termos de trazer uma Constituição que saia desse coletivo e de outros também para poder, então, resolver o problema. Até porque muitas coisas mudaram em relação a isso. E eu vou, rapidamente, daqui a pouco, falar sobre essa mudança. Mas, especificamente, nesse movimento aqui inicial, a história das milícias em Belém, eu estudei na época da minha dissertação de mestrado que eu falei sobre a Terra Firme em Guamá. Para quem não sabe, eu sou o ex-morador da Terra Firme, hoje sou da Pedreira, mas a minha origem é a origem de Quilombola. Eu vi de um quilombo chamado Pitimandeua, que fica em Nhangapi. Na verdade, o bairro da Terra Firme é um bairro, para quem não sabe, de origem de Quilombola. Ele começa a ocupação ali na região da chamada Perimetral e na região da São Domingos, onde fica aquele colégio Brigadeiro Fontenelle. É um bairro de origem de Quilombola, de quilombolas que vieram do Nordeste Paraense e também da região do Estado do Maranhão. E essa representatividade é muito forte. Tanto é que nós temos uma rua conhecida chamada de Rua dos Pretos, que foi justamente a rua onde construísse a primeira casa de reggae de Belém. É uma rua que é muito carregada de cultura, ligada ao reggae, à ancestralidade negra, e principalmente a relação que eles desenvolvem com o Estado do Maranhão. Isso a gente tem que registrar aqui. Como também o bairro do Guamá, parte dele é um bairro de origem quilombola. E o Girunas é um bairro de origem ribeirinha e indígena. Essas construções históricas da origem desses bairros, elas precisam ser resgatadas em Belém. Elas precisam ser visibilizadas e fazer com que isso seja também uma estratégia até mesmo, não apenas de fortalecimento dessas identidades culturais, mas, ao mesmo tempo, de criação de políticas públicas que pensem nessa relação que se estabelece desses bairros com a história de criação deles e com os sujeitos que ocupam esses bairros. E as milícias em Belém, a origem dela está ligada àquilo que falaste o narcotráfico. Inclusive, na verdade, antes das milícias, o primeiro grupo que surgiu com essa característica aqui em Belém, que, na época, não tinha uma relação direta com a ideia de uma milícia em si, mas foi um grupo chamado de Liga da Justiça, que surgiu lá na Larossodré, na Terra Firme, no contato com a região do Tucunduba. A Liga da Justiça foi criada em 2006 por um amigo meu de infância, que estudou comigo no Bruggero Fontenelle, chamado de Jaque. Na verdade, no dia era Joaquim, e o apelido do dia era Jaque foi assassinado em 2013, em novembro, lá no bairro da Cabanagem, numa pizzaria na qual ele era proprietário. pela milícia, inclusive, pela milícia. E aí o Jaque, então, ele trouxe essa estrutura para a Terra Firme, em 2006, de criar a Liga da Justiça, porque, na época, ele trabalhava com um sistema de fornecimento de pirataria para o comércio de Belém, e ele tinha várias fábricas clandestinas de DVDs e CD piratas nas ruelas da São Domingos ali e da Laro Sudê na Terra Firme. E existiam várias bocas de fumo na época que trabalhavam com a dinâmica do tráfico naquela região, mas não existia um controle efetivo do território. E essa falta de um controle efetivo do território permitia com que pessoas ali que frequentavam as bocas promovessem assaltos na área. Então, o que o Jaque percebeu? Que, toda vez que aconteciam esses assaltos, o que acontecia? Isso atraía a atenção da polícia, e, quando a polícia ia atrás dessas pessoas, acabava extorquindo as bocas de fumo e, consequentemente, também chegava até os laboratórios clandestinos da fabricação dos DVDs e CD piratas. Então, isso deixou ele um pouco preocupado com isso. O que ele fez, então? Ele se organizou com um grupo de pessoas que vieram do estado do Amapá, essa história vai ser detalhada, que vieram para trabalhar com uma espécie de soldados do Jaque. E aí, o que ele fez? Ele tomou 35 bocas de fumo. Ele passou a controlar 35 bocas de fumo da região. E não só isso. Ele entendeu que o Tucunduba era o local que, naquele contexto, recebia cocaína que abastecia todo o bairro do Amapá e o bairro da terra firme. Então, isso deu para o Jaque não apenas um poder econômico de respeito e controle de todas as bocas de fumo, mas também um poder econômico de controlar a distribuição para grande parte da parte sul da cidade de Belém. Então, ele passou a controlar toda essa região. E não só isso. Ele começou a organizar o território, proibindo assaltos, se aproximando do centro comunitário, que, por exemplo, tinha o nome das pessoas cadastradas, e também controlando todos os comércios nas quais, na época, os comerciantes seriam obrigados a pagar uma espécie de taxa de proteção. E esses soldados faziam, então, todo o monitoramento da região. E foi assim, então, que surge a ideia de fazer esse tipo de vigilância privada com uma estrutura de milícia. Por quê? Porque os milicianos, e vou citar aqui o Cabo Pett, que é a origem daquele contexto lá, ele tinha relação com o Jaque. Por quê? Porque existiam policiais corruptos que bebiam na fonte da estrutura do mercado do tráfico de drogas. Então, ele fazia espécies de proteção, de acordos, de vigilância, certo e tal, quando o Jaque precisava. E aí, o Pett pega essa estrutura que começa na terra firme e leva para o Guamá, porque o Guamá é o bairro mais populoso de Belém, é o bairro onde o mercado da droga é muito mais intenso, por uma dinâmica que é muito forte lá, historicamente. Grande parte da economia do bairro do Guamá vem do narcotráfico, academia, açougue, lojas, etc. Ajeotagem, enfim. E o Pett leva para lá e começa a fazer o mesmo esquema com os comerciantes. E aí, ele cria um mecanismo de morte por encomenda. Ou seja, se roubasse o comércio no qual a equipe da milícia do Pett tomava de conta, então, eles iam lá e cometiam aquele assassinato, que era uma espécie de aviso para os outros, ao mesmo tempo, uma espécie de expressão de contas com o comerciante que pagava o serviço. E os comerciantes do Guamá, eles, então, começaram a financiar a milícia. Nesse caso, a milícia do Guamá. Então, você tem, no lado do Guamá, uma milícia que surge com um modelo que copia da terra firme, que se apropia, então, dessa lógica a partir de uma relação muito forte com os comerciantes, que estorque traficantes, as bocas de fumo. Então, começa a ter uma lógica de organização econômica muito forte, onde eu vou definir esse conceito como narcomilícia. Porque, ao mesmo tempo que tinha o apoio do aparato policial, ele tinha também o apoio dos narcotraficantes. Porque era esse esquema de apoio que surgia. E esse modelo que se espalha para o Guamá, depois ele vai para Coraci. Ele surge lá na região da Coab. Lá na Coab, então, os traficantes da Coab começam a estabelecer a mesma lógica com os comerciantes que começam a fazer o mesmo esquema. Inclusive, vocês devem lembrar daquela chacina lá de Coraci, que mataram vários jovens ajoelhados. E o que eles queriam realmente matar, eles não conseguiram matar. Até hoje, inclusive, os avós de um dos jovens que foram assassinados, eles sofrem as consequências. Até hoje. E isso foi em 2015, se eu não me engano, essa chacina, onde mataram sete jovens, todos ajoelhados, com um tiro na cabeça. E o que eles queriam matar, eles não mataram. Porque era um jovem acusado de ter cometido um assalto nos comércios da região da Coab. E depois se estende também para a Pedreira. Só que, nesse caso da Pedreira, uma menina que trabalhava em rede, com grupos de WhatsApp e tal, enfim, também articulada. E esse movimento, ele se espalha para toda a região de Belém. Só que, no caso da Terra Fim, especificamente, o que vai acontecer? Como já que começa a coordenar toda a estrutura do tomécio da droga ali na região, tem um conflito que se estabelece entre a Equipe Rex e a Liga da Justiça. A Equipe Rex da região, lá da ligação com a Rua do Arame e tal, onde tinha um taxista que fazia o transporte da droga para o Jaque. Ele vai ser assassinado. E, no dia do velório dele, então, o Jaque, ele promete se vingar. E aí, então, ele contrata três matadores que vão se fantasiar de garis e vão ficar, num domingo, fazendo serviço de limpeza da rua, lá na ligação, esperando as pessoas que eles queriam matar, que era o irmão de um dos traficantes que comandava o presídio americano, que era o final do Adriano Aligudo, para poder executá-los. Então, eles vão para o aniversário que estava tendo no bairro, um aniversário no domingo, e aí, então, eles vão e executam três pessoas na terra firme e executam o irmão do Adriano Aligudo. Então, a partir dali, começa, explode a guerra entre a Equipe Rex e a Liga da Justiça. Foi o período onde mais nós tivemos casos de violência letal no bairro da terra firme, inclusive. Tanto é que aquele mapa que eu apresento na sessão de mestrado e na tese mostra justamente essa mancha, ela crescendo para aquela região do Tucundú ali, porque o Tucundú passa a ser o espaço de disputa. E a milícia, ela vai se alimentar desse movimento. Por quê? Porque, enquanto os dois estão se matando, o que vai acontecer? A milícia começa a ocupar esse espaço diante da fragilidade, porque a Liga da Justiça se fragiliza, o Jack não consegue manter o domínio da região, a Equipe Rex ela se expande de tal forma que ela começa a controlar todas as regiões da boca da região ali do Tucundú do Tucundú. A milícia perde então essa relação, vê que o negócio está saindo do controle, então começa a romper com os traficantes, inclusive esse rompimento que vai levar a esse episódio da morte do Cabo Pet, a ideia de acordos que não foram cumpridos. E esse acordo então não cumprido leva o assassinato do Cabo Pet e culmina então com essas duas noites de, na verdade não foram só duas noites não, foram dias. de assassinatos que ocorreram em Belém na época desse episódio aí e naquele momento então que o Edmilson e o Bordalo encampam a ideia do relatório, que eu participei do relatório, do relatório técnico e o Estado na época não queria, inclusive o Eder Mauro veio durante várias vezes tentar tumultuar porque ele não queria a realização da CPI e o governo não assumia a responsabilidade na época do PSDB de que existiam milícias para parar e diziam que era culpa do tráfico, que não era miliciano, que era o traficante que estava fazendo isso. E aí então acabou na época o Jansen Janot que era o secretário assumindo que realmente existiam milícias e grupos de extermínio no Estado do Pará e isso inclusive fez com que criasse uma crise interna no PSDB por conta dele assumir essa ideia com base no relatório. Enfim, mas não é só isso. Tu poderia me perguntar como é que está essa estrutura hoje? Porque uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui é que sempre houveram relação entre milícia e partidos políticos. Sempre houveram. Por exemplo, na primeira eleição desse cara que vem candidato a prefeito ele gastou três milhões de reais na campanha dele na primeira eleição para deputado federal. Ele gastou três milhões de reais. A pergunta é de onde veio esse dinheiro que ele é apenas um simples delegado? Delegado não ganha cem mil por mês. Eu tenho certeza que ele não fez uma poupança de três milhões para ter a acumulação de capital que não fez apenas com que ele tivesse esse investimento na campanha mas também que ele conseguisse construir o império o império em condomínio fechado etc e tal. Então, de onde vem esse dinheiro que partiu? Essa é a primeira pergunta e nós sabemos de onde partiu esse dinheiro dos vários casos de extorsão compactuados inclusive com grupos milicianos extorsão de traficantes que um dos casos foi o assassinato do Juninho Playboy quando não quis então cumprir o acordo da doação mas vários traficantes foram obrigados a doar e nós sabemos muito bem disso. Outra coisa como é que hoje essa estrutura? Quando o governo ele assume o Estado ele cria então a ideia de combater a violência e de reduzir os índices de criminalidade e os índices de mortes violentas intencionais que na época colocavam o Pará entre os quatro estados mais violentos do Brasil. O que vai acontecer? Olha como é importante a gente saber desse fenômeno porque no mesmo momento que o Helder assume o governo aqui em 2017 houve uma transferência de um grupo de traficantes daqui do Pará para o presídio federal lá no Rio Grande do Norte e nessa transferência no presídio federal era o presídio no qual o Comando Vermelho controlava e o Fernandinho Beira Mar estava lá e aí esses caras esses três traficantes que foram para lá eles foram batizados pelo Comando Vermelho e eles retornam então para o Pará para o sistema penitenciário de americano na época o sistema penitenciário americano controlado comandado pela equipe Rex no qual o Adriano Aligudo que fazia o controle quando chega lá então vem um salve dizendo que naquele momento todos os pequenos grupos que existiam em Bereng que existiam vários grupos vários grupos de bairro no Tapanã na Cabanagem na Cabanagem eram dois grupos era o grupo do Doshi e os Mirienses que se matavam lá grupos no Tapanã dos Jurunas na Jacó em vários na Terra Firme a equipe Rex enfim e aí tudo passa a virar comando vermelho a partir daquele momento inclusive com toda uma estrutura organizacional e aí quando vira comando vermelho reduz o conflito entre eles não só reduz o conflito entre eles o primeiro bairro por exemplo a instituir o tribunal o tribunal do crime foi o Barreiro por exemplo foi o primeiro bairro a instituir o tribunal do crime e depois serviu de modelo para outros bairros e aí logo depois o que eles vão estabelecer? uma caça às milícias só que nesse mesmo momento o governo do Estado também está caçando as milícias por quê? porque o Helder tinha uma preocupação que esses casos de violência de morte intencional continuassem a colocar o Estado como um Estado mais violento e aí o que ele faz então? ele começa a forçar o comando geral a combater as milícias enfim e vários milicianos foram presos no governo Helder pode pesquisar lá só que eles foram para presídio e diz o quê? civis ou militares? Militares e aí tu tem um tenente miliciano preso e um soldado dando ordem para ele tu acha que vai dar certo isso? ele saiu no final de semana para matar inclusive o Sininho fazia isso recebeu o vizinho taítima fazia festa pagode churrasco enfim não deu muito certo e aí teve aquela chacina a última do Guamá do Bar da Wanda que foi a última mais conhecida teve o Guamá e teve uma na terra firme na 24 de dezembro onde quatro pessoas da mesma família foram assassinadas e até conheci esse pessoal lá que inclusive foi essa chacina que acabou despertando na professora Lia Melo construir o projeto Sim Clube TF porque aluno dela foi assassinado nesse dia aí e aí o que o Helder faz depois de se chacina? ele faz uma pressão sobre todos os comandantes dos batalhões do bairro hoje as milícias em Belém elas continuam a existir só que elas são controladas por todos os comandantes dos batalhões quando mata um policial imediatamente o governador aciona o comando geral o comando geral aciona todos os batalhões e os chefes de batalhões eles seguram todos os policiais que tem relação com a milícia não mata agora mata depois mata um hoje daqui com dois meses mata outro deixa esquecer mata mais dois mas não mata vinte hoje porque não vai dar certo matar vinte hoje e é assim que a milícia atua hoje até porque nos últimos anos a milícia em Belém ela perdeu espaço para o comando vermelho o comando vermelho consegue fazer coisas que o estado não consegue fazer inclusive recentemente quase eles extinguiram as torcidas organizadas vocês acompanharam esse caso aí vocês acompanharam esse caso porque o poder que o comando vermelho tem hoje ele é maior do que o da milícia porque o comando vermelho conseguiu unificar todos esses grupos e comandos do sistema prisional no estado do para hoje com exceção de Altamira que ainda tem uma resistência por parte do comando classe A e Marabá que tem uma resistência por parte do primeiro comando da capital onde o PCC está enfim de qualquer forma o que eu vejo com preocupação é que a gente tem que conseguir entender que esse movimento ele não desapareceu eu já falei dezoito minutos pelo amor de Deus só mais um ele não desapareceu ele continua muito vivo só que são outras estruturas grupos milicianos migraram daqui do Pará daqui de Belém por exemplo e hoje estão lá em Marabá atuando na região de fazendas estão lá em Itaituba trabalhando para garimpeiro essa que é a lógica hoje vários policiais militares que foram expulsos estão trabalhando com milicianos ainda nas zonas rurais que é um outro fenômeno que eu chamo de milicialização da questão fundiária hoje no Pará que muitas vezes a gente não consegue considerar essa relação que se estabelece como também a gente já conta com problemas fundiários que envolvem a relação de facções que estão chegando nos acampamentos rurais no estado do Pará e outros estados também de qualquer forma para finalizar a minha fala aqui a gente precisa ficar muito atento porque esses grupos eles sim estabelecem relações com candidatos eles têm bandeira eles têm estrutura política e tem aquilo que é muito importante numa eleição que é o capital eles têm acumulação de capital por parte daquilo que eles conseguem desenvolver com as atividades legais e esses grupos vão aparecer e para finalizar jamais deixaremos de falar aqui da relação que se estabelece muito forte hoje entre o narcotráfico e as igrejas pentecostais e isso também dá voto enfim eu poderia passar a noite toda a tarde toda falando de um bocado de cagada que vai rolar nessa eleição mas eu prefiro calar aqui e deixar para que outros falem por mim aplausos Obrigada.